Quer saber por que estudar na Unipinhal e se tornar um profissional de sucesso? Olá, sou a professora Patrícia Parecidas e Borda Sete, coordenadora do curso de Engenharia de Computação na Unipinhal. O curso oferece a você grandes oportunidades para se destacar no mercado de trabalho. Inovamos e crescemos a cada dia. Aqui na Unipinhal, o curso de Engenharia de Computação é referência em Pinhal e região. Ele tem uma duração de 4 anos, curso noturno, concreto. O curso tem 32 anos de existência, 9 laboratórios de tecnologia e computação, um corpo docente altamente qualificado. Aqui na Unipinhal, você aprende na prática. Tem várias ofertas de estágio desde o primeiro ano de curso de empresas de Pinhal e toda a região. Venha se destacar e ser um profissional de sucesso. Venha para a Nova Unipinhal como você sempre quis! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti